A CIDADE NO BRASIL 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 DEMAS PLEIS A CIDADE NO BRASIL O POVO É COMPOSTO DE PIONS QUE NÃO TEM NADA PERDER O SENHORES SÃO CAVALEIROS ONRADOS TENEM A OBRIGAÇÃO DE ESTABELHAS A Ordem Pelo menos. Reúna-se conosco. Escute. Eu concordo, Sr. Barca. Nesta emergência, Dona Alejandro, o senhor tem o claro dever do qual eu creio que não fugirá. Bom dia, senhores. Foi tudo bem, Excelência. Bem demais. Quase me acertou. Tenho outro trabalho para você. Conhece o Sr. Esteban Tamayo? Eu quero todo o dinheiro e as joias que possui. Rápido! Você também, mulher. Rápido! Eu quero tudo de vocês. Pare! Na próxima, não tente nada. Não somos mais os seus criados. Somos seus patrões. Isso já foi longe demais. Mas me opunha a essa atitude antes. Agora fiquem sabendo que não temos escolha. A autoridade civil não é respeitada. Devemos restabelecer a ordem ou seremos destruídos. E isso é trabalho do Zorro. Ele joga uma classe contra a outra. Durante o dia houve um ataque contra o magistrado. E nossos soldados ficaram parados encorajando os desorteiros. Esta noite, nosso amigo D. Esteban Tamayo foi brutalmente agredido pelos mesmos peões revoltosos. Estou dizendo, senhores, é nossa obrigação formar um comitê de vigilância e resta merecer a ordem. Eu poderia dar a minha opinião? Todo homem é livre para falar. Primeiro, eu gostaria de saber por que o Sr. Barca culpa Zorro ou Paco por esse problema. Você está do lado dos fora da lei dos índios contra seu próprio povo? Será que pode olhar para D. Esteban? Ou ouvir o que aconteceu com sua esposa sem querer punir os bandidos que fizeram isso? Eu quero mais do que puni-los. Mas primeiro quero ter certeza de quem são esses bandidos. Ora, sem dúvida o Zorro deve ser um grande patife, mas os senhores dão crédito demais a ele. Não estou entendendo, filho. Por que atribuem milagres a ele? É uma simples explicação. Os soldados estão irritados por não receberem. Os peões protestam porque foram enganados por um falso coletor de impostos, como vocês se lembram. E Zorro recuperou o dinheiro. E V. Exª deve se lembrar, o governador ordenou que fosse devolvido aos verdadeiros donos. O dinheiro está a salvo, Diego, e será devolvido aos peões. Mas a lei deve seguir seu curso normal. A digestão também deve seguir seu curso normal. O povo está com fome. Diego! Quero me perdoar, senhores. É claro, Diego. A política não costuma ser de seu interesse. Sua Excelência tem razão, Diego. Deixe o assunto conosco. Tem razão, papai. Senhores, estou às ordens. E agora, senhores, continuemos. Em virtude de sua idade e também de suas posses, Alejandro é nosso líder natural. Eu agradeço pela confiança, amigos. Farei tudo para merecer isso. Este é o líder dos rebeldes. Aquele que tentou matar o magistrado. Eu juro que não fiz nada. Nós só fomos protestar. Cáris, índio. Paco, somos um comitê de vigilância. Está sendo acusado de incentivar uma revolução. Você terá uma oportunidade de se defender. D. Diego, posso abusar de sua generosidade para beber um pouquinho mais? O meu crédito aqui está temporariamente. É claro, sargento. Clara, vinho para D. Diego? Sim. Que mulher. Mas me diga, D. Diego, o que o senhor soube? Eles mandarão um novo comandante? Na realidade, sargento, eu sei tanto quanto o senhor, mas como comandante, eu devo elogiar a sua aparência. Se o senhor perdesse mais uns 50 quilos, pareceria um militar de verdade. Eu sei, D. Diego, mas infelizmente vem de uma família grande. Barril não esvazia se você enche cada vez mais. O comandante deste povoado merece mais respeito, não? Esse aqui é o problema, D. Diego. Ninguém respeita. Com licença, D. Diego. D. Alejandro, o que significa isso? Somos um comitê de vigilância, sargento. Este prisioneiro é culpado de incentivar uma revolução e de atacar pessoalmente um representante do rei. Paco fez tudo isso? Isso mesmo, sargento. Seus atos significam alta traição. O prisioneiro ficará na cadeia do quartel até amanhã de manhã. E então o sargento formará um pelotão de fuzilamento e o executará. É mesmo, excelência? Sem julgamento? Foi automaticamente sentenciado à morte. Mas, senhor magistrado, eu estava lá esta manhã. Eu juro que o rapaz não julgou a pena. Eu sei que estava lá, sargento. Seus atos podem levá-lo a ser acusado de negligência. Não faça mais besteiras ou será punido também. Sim, senhor. Vai permitir que esse rapaz seja assassinado pelo crime de quebrar uma janela? Discutiremos isso depois, Diego. Sargento, o comitê fiscalizará para ver se as ordens do magistrado estão sendo cumpridas. Sim, don Alejandro. Esta noite, eu queria que tivéssemos um novo comandante. Ah, Diego. Eu quero falar com você. Vejo que o comitê tem estado muito ocupado desde que foi fundado. Com apenas sete homens armados, conseguiram capturar um garoto desarmado. Eu lhe aviso, Diego. Como seu pai, não gosto desse tom. Acha que Paco gostaria? Paco não será morto. É apenas uma armadilha para que possamos pegar o Zorro. O Zorro? É, o rapaz é inocente, pelo menos de crimes graves. Já que o Zorro se apresenta como amigo do povo, vamos tentar pegá-lo. Quando isso acontecer, acabará a armadilha. Muito inteligente. Foi o senhor Barca quem pensou nisso? Na realidade, foi um plano do magistrado. Mas não diremos aos soldados para que a informação não chegue até Zorro. E Paco já sabe? Não queremos arriscar. Ele vai passar uma noite muito difícil. Vai acabar tudo bem amanhã. Eu sei que concorda com nossos princípios. Queria que participasse, mas... Garanto ao senhor, pai, que minha participação não poderia ser maior. Diego, espero que agora você reconsidere e compartilhe do desejo de seu pai de ver a ordem e a justiça. A justiça é cega e pode cegar as melhores pessoas. Com licença. É você quem está cego, Diego. Não encontrará nada em seus livros para comparar com o que verá aqui onde a história está sendo feita. Eu não discordo da história. Discordo das pessoas que a fazem. Você não é só grosseiro. É extremamente idiota, filho. é um exército. É um exército. Não, não há mais ordens. Não há mais ordens. É um exército. É um exército. Sérgio. A execução ocorrerá à meia-noite. Esta meia-noite? Disse meia-noite? Mas, excelência, eu estava lá, eu vi tudo. Isto é uma ordem, sargento, e darei mais ordens a você. Não deve dizer isso a ninguém até formar o pelotão de fuzilamento. Eu não estou me sentindo bem. Talvez outra pessoa... É uma ordem, sargento, e se não obedecer, eu prometo que vai se sentir pior do que agora. Talvez a terra me sinta pior, excelência, mas eu duvido. Mais do que nunca, você que era o Zorro, não vai desistir do nosso plano de matar o Paco. É a isca. Eu quero ele fora disso. O rapaz é muito inteligente, vai criar problemas. Só precisamos que Zorro saiba da execução. Ele virá. Com uma só pedra, eu matarei dois passarinhos. Por favor, não me mate agora, temos muito trabalho a fazer. Não me ouviu chegar? Desculpe, eu não queria que soubessem que eu estava em casa. Sim, trabalho para o Zorro. Eu não sei qual é o plano, mas o magistrado alvoroçou os soldados e os peões. E ele formou um comitê de vigilância liderado por meu pai. Prenderam o Paco. Sim, essa devia ser a razão. Ele ordenou a execução dele. Pensam que podem se livrar de Paco e do Zorro ao mesmo tempo. É uma armadilha, mas nós vamos cair nela. Significa que terei de enfrentar o meu próprio pai. Sargento Garcia! Sim, não é? Seus soldados estão em posição? Estão prontos. Cabo Reis, os soldados estão em posição? Primeira posição. Segunda. Terceira. Quarta. Quinta. Sexta. Sétima. Oitava. Nona. Tudo bem. A armadilha está preparada, Dom Alejandro. Esperamos que o Zorro caia nela. Assim que ele entrar no quartel, será cercado pelos soldados. Não queria estar na pele dele nem por mil pesos. Mas primeiro ele tem que cair da armadilha. Ele virá. Não tema, Dom Alejandro. Por aquele muro, bem ali. E como sabe? Ele sempre vem por ali. Mas desta vez, ele não sairá daqui. Muito bem, Sargento. Posso fazer alguma coisa por você? Eu vou morrer mesmo, senhor. Não preciso de mais nada. Livre-se daquele idiota antes que ele estrague todo. Mas o senhor o incentivou. Não pensei que levasse tão a sério e ia querer controlar tudo sozinho. Eu queria que tivesse ficado em casa com os outros. Ele dá mais problema do que os outros. É meia-noite. Vamos nos livrar dele. Para a execução? Vai ser difícil quando ele ficar sabendo disso. Vai ser muito tarde. Podemos dizer que houve confusão nas ordens. Todos sabem que ele é o líder do comitê de vigilância. E não pode contrariar o que o comitê faz. Como vamos nos livrar dele? Você cuidará disso. Eu tenho uma ideia. Não posso falar muito. Mas confie em mim, Paulo. Dona Alejandro, venha depressa! Sim, Excelência. Qual é o problema? Eu não sei. Ele desmaiou. Onde eu estou? Acho melhor levá-lo para a taverna. Pode ser perigoso aqui. Lá ele poderá ser examinado por um médico. Eu o avisarei quando pegarmos o Zorro. Dona Alejandro, com o devido respeito às suas habilidades, seria melhor se o magistrado do rei, um representante da lei, ficasse aqui. Sim, sim, claro. Tem toda razão. Voltarei assim que puder, Excelência. Avisarei se capturarmos o Zorro. Abram para Dona Alejandro! O que houve com ele, Excelência? Nada. Dona Alejandro está levando o Sr. Barca para beber um pouco. Excelente ideia. Vou ajudá-lo. Posso trazer alguma coisa para o senhor? Enquanto eu estiver lá, vou comer qualquer coisa. Idiota! Tente se lembrar. Você não é um mero sargento que só deve se preocupar em encher a barriga. Você é o comandante interino desta comissão. Sim, senhor, mas até um comandante interino sente fome. Muito bem, sargento. Está na hora. Ora. Podemos esperar até o amanhecer? Não! Pelotão de fuzilamento! Meus soldados não têm boa pontaria. No escuro eles podem errar. Já tem suas ordens, sargento. Traga o prisioneiro para cá. Amarre-o à porta, sargento. Aqui, silêncio. Quer que atirem nele aqui? Amarre-o! Quer a venda nos olhos? Sinto muito, Paco. Prisioneiro, tem alguma coisa a dizer? Não perca mais tempo. Termine logo com isso. Sim, eu tenho uma coisa para dizer. Morte é tirania. Senhor magistrado, não podemos fuzilar este homem sem... sem... sem um padre. Eu não quero mais atraso, sargento. O soldado que se recusar a obedecer ordem será punido com a morte. Deseja se juntar ao prisioneiro? Não, senhor. Eu não estou no fuzilamento. Vale parar? Vá apontar. Hugo! Qual é o problema? Eu não sei, excelência. Ele não caiu. Paco, por que não caiu? Estou avisando, sargento. Se for mais um de seus truques... Truques, excelência. O senhor está aqui. Está vendo tudo. O que é que significa isso? Eu acho que alguém mexeu nas armas. Quem ordenou a execução? Eu pensei que isso forçaria o Zorro a aparecer. Forçar o Zorro? O senhor traiu a causa. Sujou o nosso nome. Fez com que nós... Não atire. Deixe-nos subir no muro. Quando ele estiver aqui, nós o pegaremos. O que ele está fazendo? Andando em círculos como um doido. É, doido como uma raposa. Ele já sabe da armadilha. Sargento, tire os soldados do muro... E leve-os para o lado sul do quartel. Ou chame mais soldados... Para evitar que o Zorro fuja do quartel. Sim, excelência. Cabo Reis! Desça daí, chame os outros. Sargento, se perder o Zorro... Acredite, eu farei com que você... Ande em círculos. Sim, excelência. Soldados, venham comigo. Rápido! Alguém traiu a nossa causa, Dona Alejandro... Mas pelo menos está vendo que... Nossa isca é boa. Gomes, leve os soldados e desça por ali. Tente chegar por trás dele. Nós ficaremos aqui e os cercaremos. Podem ir. Em silêncio, em silêncio. Agora, o que está fazendo? Soledados, venham comigo. Ah! Sargento, Sargento, lembre-se do treinamento. Claro. Obrigado, Gabo. Vem! Os soldados! O Zongo está aqui! Me ajudem! O Partel está sendo atacado! Vamos, todos. Para o quarto! A cartel! Levantes! A cartel! Deixe-o assim que saírem da cidade. Sargento Garcia, você é a vergonha de todos os militares. Sim, excelência. Eu sou... Em todo o Império Espanhol, só há uma coisa que tem a vergonha de todos os militares. Você diz que é maior do que essa sua barriga. Sabe o que é, sargento? Não, excelência. O que é? Sua cabeça! Sim, excelência. Bom, sargento. Avisei para emagrecer. O que está fazendo aqui? Não consegui dormir. Vim oferecer uma bebida ao amigo. Obrigado, D. Diego. Preciso beber. Jamais me tornarei um comandante. Terá sorte se não for acusado de negligência criminosa. Por que os mosquetes estavam descarregados? Foi usurvo, excelência. O que houve não foi culpa do sargento. Foi um plano ruim e quase matamos um homem inocente. Fomos idiotas ao planejar isso. Os cidadãos não têm o direito de ter ali em suas mãos. Não sei o que vocês planejam, mas eu dou por encerrado o comitê de vigilância. Muito bem. Agora que tudo acabou, pai, vamos beber na taverna. Obrigado, meu filho. Então, sargento, aceita? Sim, D. Diego. Obrigado. Tchau, tchau.